Haja paz na terra Haja paz na terra Haja paz na terra Pois caminhemos Na paz que vem do céu A começar em mim Prometa Tanto estarei vivendo Em plena paz e amor Haja paz na terra Haja paz na terra A começar em mim Prometa Estarei vivendo Em plena paz e amor Haja paz na terra A começar em mim Haja paz na terra A começar em mim Haja paz na terra